Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Quero começar este vídeo, né? Início de ano, vida nova, ano novo. Começou 2022, né? Tão esperado 2022. Que esse ano seja o ano de muitas bênçãos, de muitas vitórias pra todos nós, né? Mas eu quero começar este vídeo te fazendo uma pergunta. Quanto você quer ganhar por mês durante este ano 2022? O que você tá ganhando tá bom? Bom, a renda, o trabalho que você tá fazendo, o emprego que você trabalha, o salário que você ganha tá bom já. Se estiver bom, beleza. Esse vídeo não é pra você. Aí você pode já pular e ir pra outro vídeo. Agora, se você não está contente com o salário que você está ganhando, e você quer ganhar mais, você tem esperanças de dias melhores financeiros pra sua vida neste 2022, esse vídeo é pra você, tá? Esse vídeo é pra você, porque nesse vídeo eu quero mostrar pra você das milhares de pessoas, alunos nossos que já criaram fontes de renda, estão ganhando dinheiro com a saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e domicilitario, domicilitario, eu quero mostrar pra você que é possível, é possível, porque nós ensinamos o passo a passo, e daí já tem milhares de alunos, mas nesse vídeo eu quero mostrar o depoimento deles, tá? Pra você ver que é possível, é a prova real que é possível. É você tirar um salário, dois salários, até três, quatro salários mínimos por mês, trabalhando com a saboaria artesanal. Quanto você quer ganhar? Porque eu quero falar algo importante pra você, que eu entenda algo. Economizar é importante? Muito importante, muito importante. Mas mais importante do que economizar, é importante você aprender a criar fontes de rendas. Você aprender a criar múltiplas fontes de renda, aprender a criar múltiplas fontes de rendas. É isso aí. Se você já tem o seu trabalho, se você já tem o seu emprego, tudo bem. Mas você quer aumentar a sua renda, então você cria mais uma fonte de renda através do nosso curso, você vai aprender a fazer produtos de limpeza ou formulação cosmética, seneante ou domo sanitário. Você vai aprender e você cria mais uma fonte de renda. Porque mais importante do que você fechar a torneira do gasto, você economizar, fechar a torneira do gasto, é você aprender a abrir a torneira da renda, abrir a torneira da prosperidade. Então o que que acontece? Você fecha a torneira do gasto, abre a torneira da renda. Fecha a torneira do gasto, abre a torneira da renda. Fecha a torneira do gasto, abre a torneira da renda. É isso que o nosso aluno faz. Por quê? Quando ele para de comprar detergente, ele está fechando a torneira do gasto. Ele para de comprar sabonete líquido, ele está fechando a torneira do gasto. Ele para de comprar cloro para limpeza, ele está fechando a torneira do gasto. Ele para de comprar sabão em pó, ele está fechando a torneira do gasto. Ele para de comprar shampoo, ele está fechando a torneira do gasto. Ele para de comprar amaciante, ele está fechando a torneira do gasto. E quando que ele abre a torneira da renda? Além de ele fechar a torneira do gasto, porque não precisa de ele comprar mais nenhum desses produtos, porque agora ele sabe fabricar, ele abre a torneira da renda, porque ele começou a comercializar esses produtos agora. Só para você ter um exemplo, como que é fácil você ganhar 2, 3 salários mínimos com esse produto. Esse nosso kit aqui do amaciante, ele custa R$45. R$45. Vendemos ele para o nosso site? O que mais vendemos pelo nosso site é a base do amaciante sozinha ou o kit montado assim, que vai corante, essência e mais um quilo da base. Esse kit aqui, esse quilo da base, ele rende 40 litros do amaciante bem concentrado. O nosso aluno aprende a fazer a base, aprende a montar o kit e estão vendendo, estão ganhando dinheiro. Só para você ver, você sai de porta em porta e vende esse kit aqui, R$45. Ele rende 40 litros do amaciante. Significa que sai por R$1,00. Vamos dividir aqui, só para fazer as contas direitinho, para ver quanto sai o custo por litro desse amaciante para você comprar a base, para você vender o amaciante. Eu vou para você explicar para a pessoa que vai comprar o amaciante. Você pega aqui R$45,00 e divide por R$40. É sempre fazer essa conta, dividido por R$40. É igual, vai sair por R$1,12.5. R$1,13. Vamos arredondar para R$1,13. R$1,13 sai o litro do amaciante de custo para você, você comprando o kit. Mas você se torna aluno da Casa do Sabão e você aprende a fazer a base e aprende a montar o kit. Então você sai para vender e você fala para a pessoa, olha, o kit rende 40 litros. Significa que você vai pagar R$1,13 por litro do amaciante. Quanto não está o amaciante no mercado? A pessoa compra na hora e você vende por R$45,00 esse kit. A pessoa paga R$45,00, ela sai ganhando e você sai ganhando. Ela sai ganhando muito mais ainda porque ela vai economizar muito. Então você vende no dia, batendo de porta a porta, em porta, em porta. Você vai na período da manhã, quando pega um sol quente e você visita, vamos dizer que você visitou 100 casas. Dessas 100 casas, vamos dizer que 30 pessoas comprou de você o seu kit do amaciante. Estou falando de um produto só, viu? Mas no nosso curso você aprende mais de 100 formulações. Estou falando de um só. De um só que você aprende no nosso curso. Vamos dizer que você vendeu 30 kits desses aqui durante a sua saída e de manhã só. Quando deu 10 horas, 11 horas e o sol começou a esquentar, você voltou para casa. Você usou para fazer isso só no sábado ou domingo. Você tem seu emprego formal aí. Você tem seu emprego aí, carteira assinada e tudo. Então você saiu no sábado ou no domingo. 11 horas você voltou para casa. Você vendeu 30 kits desses. Então vamos ver quanto vai dar aqui. 30 vezes 45. Deu igual R$1.350,00. Em uma manhã de domingo ou no amanhã de sábado, de cedo. Das 8 até as 11 horas. Você tirou R$1.350,00. Mas você faz isso durante os 4 sábados ou os 4 domingos do mês. Estou colocando sábado ou domingo. Você vai fazer essa sua saída. Sai no sábado. Você trabalha na sua empresa aí que você trabalha de funcionário. De segunda a sexta. Você pode fazer isso no sábado. No domingo você descansa. Você fez durante os 4 sábados do mês. Certo? Então nós vamos pegar isso aqui e multiplicar por 4. Vezes 4. É igual R$5.400,00. Você tirou vendendo só esse kit aqui do amaciante. Ah, mas tem o gasto. Beleza. Vamos colocar 50% de gasto. Porque tudo que ensinamos. No mínimo você tem que ganhar 1 por 1. 1 por 1. No mínimo você tem que ganhar 50%. Então vamos colocar aqui desses R$1.400,00. Vamos dizer que a metade foi custo. Foi gasto. Foi o preço de custo. Para você fazer o produto e sair vendendo. Então vamos pegar aqui e vamos dividir por 2. Por 2 é igual. Então sobra para você. Você teve R$1.700,00 de gasto. E sobra no seu bolso R$1.700,00. Aliás, R$2.700,00 de gasto. E sobrou no seu bolso R$2.700,00. Você está ganhando isso no seu emprego? Não? Está ganhando? Então você pode criar uma fonte de renda e começar a ganhar. Vendendo só o kit do amaciante. Só o kit do amaciante. Ah não, eu gosto de vender desinfetante. Pode vender. Ah, eu quero vender base para pomada. Pode vender. Ah, eu quero vender detergente. Eu quero vender a base para detergente. Não, eu quero vender. É mais de 100 formulações. Aprenda a criar fontes de rendas. Múltiplas fontes de renda nesse 2022. Aprenda a fechar a torneira do gasto. E abrir a torneira da renda, tá? Depois que eu aprendi a fazer isso na minha vida, nunca mais eu me tornei empregado de ninguém. Nunca mais. Há muito tempo que eu não sou empregado de ninguém. Aprendi a fechar a torneira do gasto e abrir a torneira. Sempre eu preocupava em economizar, economizar, economizar e fechar a torneira do gasto. Isso é muito importante. Mas depois que eu aprendi a abrir a torneira da renda, a minha vida se transformou de uma vez por todas. De uma vez por todas. Você quer começar em 2022 aprendendo a criar múltiplas fontes de renda através da saboaria artesanal? Ganhar dinheiro de verdade? Vedi até 12 vezes no cartão sem juros, tá? Sem juros. Você aprende a fazer mais de 100 produtos do segmento saboaria artesanal, formulação cosmética, saneante e dome sanitário. Mas eu não quero que você compre agora não. Eu quero que você veja o primeiro resultado de alunos. Se você tá assistindo no YouTube, depois você vai aqui embaixo. Se você tá assistindo no Instagram, tá tudo lá em cima do Bills Link. Tá assistindo no YouTube, os links tá aqui embaixo. O site pra você conhecer o nosso produto e também adquirir o nosso curso. 50% de desconto. Quer ganhar dinheiro em 2022? Quer abrir a torneira da renda? É conosco da Casa do Sabão. Pegamos a sua mão, é um passo a passo. Pra você aprender a ganhar dinheiro com a saboaria artesanal. Mas veja primeiro a seguir aí, depoimento de alunos. Se você tá assistindo no Instagram, os links tá no perfil. Se você tá assistindo no YouTube, os links estão aqui embaixo. Veja seguir depoimentos de alunos que já estão ganhando dinheiro. Epa, foi isso aqui. Já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí, por esse curso aí. Na verdade... É um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que... Nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso. Dos frascos. Dos adesivos. De tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então, assim, vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra. Detergente que eu fabricar também. Fabricar tudo. Professor, esse aqui é o de maçã. De maçã. E esse aqui, ó. É o que tá sem corante ainda. Que eu pretendo fazer ele de coco. Ó. Muito obrigada, viu? E esse aqui é o de maçã.